Não pergunte por que eu vou embora Sou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração Eu amo vocês Quando fico do seu lado estou sozinho Se estou longe fico perto de você Pois você está comigo Na cabeça e no meu coração Mas me desculpe amor Não tem mais condição De viver contigo Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Meu pobre coração E viver contigo E viver contigo Quero ouvir Já não faz sentido Eu não consigo ser tratado desse jeito não Se eu ficar ao seu lado Vai ser um castigo Vou machucar ainda mais Eu não consigo ser tratado desse jeito não Eu não consigo ser tratado desse jeito não E impor vegras em minha vida Dizendo o que devo ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem que faz Meu coração sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvido Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero ser feliz Não importa o que diz Levanta a mãozinha Todo mundo comigo e vambora Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Não importa se é tarde, noite, madrugada Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz